Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 1º de abril. Conheça a história dos professores da URGS que foram expurgados e tiveram que buscar exílio em outros países após o golpe de 1964. 60 anos depois, Coalizão Civil mobiliza setores da sociedade gaúcha para resgatar a memória da ditadura militar. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Nós começamos o Redação TV de hoje falando sobre um dos eventos históricos mais sombrios do século passado no Brasil. No dia 31 de março de 1964, tropas do Exército saíram de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro, levando a cabo um movimento que, depois do então presidente João Goulart, mergulhou o país em 21 anos de ditadura. As consequências alcançaram toda a sociedade. Num dos muitos desdobramentos dramáticos do golpe militar, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul perderam seus cargos e precisaram buscar exílio em outros países. Histórias que nós vamos conhecer agora na reportagem especial de Lisele Félix, em parceria com a editora Daniela Bonamigo. Não prego subversão, mas ajudos que tentam alargar as aberturas da história para que por elas passe o homem, na medida inteira de sua dignidade de pessoa. O trecho faz parte da defesa do professor Hernani Fiore, antes de ser expurgado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1964. Expurgo significa limpar, retirar impurezas, retirar sujeira. O rompimento da carreira do professor foi uma consequência imediata do golpe. Hernani não foi o único, e para contar estas histórias, nós vamos voltar no tempo, bem no início da década de 1960. O movimento da legalidade, liderado por Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, havia assegurado a posse do vice João Goulart à presidência da República, que visitava a China quando houve a renúncia de Jânio Quadros. Jango assumiu o cargo em 7 de setembro de 1961, depois que o Congresso, por ato adicional, estabeleceu o parlamentarismo no país até 1963. O contexto é de conflito e de crescentes demandas por transformação social. Quando o Jango, já em Poçado, o presidente falava a favor das reformas de base, ele estava, de certa forma, assumindo aquelas demandas que já vinham sendo colocadas por diferentes setores da sociedade que se organizavam na época. Era um momento de muita agitação política no sentido de transformação e, ao mesmo tempo, de um conjunto robusto de instituições, inspiradas, na maioria das vezes, no pensamento anticomunista, que enxergavam qualquer tentativa de transformação social como comunismo. Além das reformas de base, como a reforma agrária, Jango propunha controlar o capital estrangeiro. No início de março de 1964, para anunciar as reformas, são programados comícios. Em 13 de março, no Rio de Janeiro, 150 mil pessoas estiveram na Central do Brasil. Estaria faltando um dever de consciência se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro. Este ato marcou o fim do governo. Em 19 de março, como resposta, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, reuniu 500 mil pessoas. Era o apoio que os militares diziam esperar para agirem. Isso justificou que os que deram o golpe dissessem que só demos porque a sociedade brasileira assim os solicitou. O golpe teria sido uma resposta a uma demanda da sociedade, não alguma coisa imposta. Mas a gente sabe que não é exatamente assim, porque as demandas da sociedade podem ser respondidas via eleitoral e por outros caminhos que não, a destituição do presidente da república e a criação de uma grande quantidade de leis extraordinárias, que foram os atos institucionais e que foram retirando todos os direitos que constavam na Constituição de 1946. Castelo Branco assumiu o poder em 15 de abril. Brizola quis articular uma resistência, mas Jango temeu por uma guerra civil. Eu penso que a direita, o golpismo, não tinha condições de tomar o governo, de dar aquele golpe. Foi a nossa inconsciência, foi o nosso despreparo, a nossa ingenuidade. Jango viajou para São Borja e de lá partiu para o exílio no Uruguai, onde morreu em 1976. Brizola se exilou no Uruguai, Estados Unidos e Portugal. Voltou ao Brasil em 79. Em 64, o governador gaúcho era Ildo Meneghetti, do PSD, um dos governantes que se aproximou dos militares na articulação do golpe. No dia 1º de abril, temendo reações, saiu pelas portas dos fundos do Palácio Piratini, rumo a Passo Fundo. Dois dias depois, voltou para saudar o que chamaram de movimento revolucionário e a nova ordem. Para a professora Carla, a ditadura já começou violenta, afastando de imediato quem não concordava com a nova ordem. Então, houve cassações, houve retirada de direitos políticos, muitas prisões, intervenções em sindicatos, intervenções em entidades estudantis. Também houve comissões de investigação, investigação do funcionalismo público, por exemplo, do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre, da refinaria Alberto Pasqualini. Então, foi realmente uma varida, um amplo processo de investigação e de perseguição a pessoas que tinham algum tipo de relação com o governo deposto. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, começam as perseguições. Hernani Maria Fiori era professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras desde 1947. Ligado aos setores progressistas da Igreja Católica, havia defendido os estudantes na chamada Greve do Um Terço, em 1962. Após o golpe, foi julgado pela Comissão Especial de Investigação Sumária. Os próprios colegas se reuniram para julgar os colegas. Isso não aconteceu em lugar nenhum do Brasil. Isso foi uma vergonha para a nossa universidade. O pai fez autodefesa e não tratou de dizer que não era isto ou aquilo. Tratou de tentar convencer-os ou que eles entendessem qual era a atividade. De certa forma, o expulgo em 1964 da URGS cortou a carreira do pai. Hernani Fiori perdeu o cargo na URGS e no MEC, onde era inspetor de ensino. Em 1965, foi chamado para trabalhar na Universidade de Brasília. E, obviamente, as pressões foram enormes, especialmente do SNI. E, quando foi nas férias de julho, eles demitiram o pai novamente da Universidade de Brasília. E, na sequência, esse expulgo do pai produziu que 200 professores da Universidade de Brasília se demitissem. Paulo, na época, tinha 23 anos e estudava engenharia. A família era grande, sete filhos, e o professor Fiori acabou se mudando para o Chile. Em 1973, começa a ditadura chilena e ele, por carta, renuncia ao cargo na Universidade Católica. Ao todo, 41 professores foram expurgados da URGS. Maria da Glória Bordini, quando era auxiliar de ensino na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ela se negou a retirar o nome do documento que pedia a reintegração dos professores expurgados, aposentados ou com contratos cancelados. Dizia o texto encaminhado para o reitor. A exclusão do diretor da Faculdade de Filosofia e de professores dessa Universidade. O nome é crime. Nossa atitude é a única possível diante do crime, a repulsa incondicional. A expressão mínima dessa repulsa é a interrupção sumária das aulas. Dirigimos-nos à vossa magnificência, pedindo uma atitude condizente com o fato acima aludido e caracterizado. Se os professores demitidos ou aposentados não forem reintegrados nas suas funções, vossa magnificência não terá outro caminho além da renúncia. Porto Alegre, 3 de setembro de 1969. Todos que assinaram perderam os cargos. Além do emprego na URGS, também foi obrigada a deixar de lecionar no governo do Estado. Eu não tinha uma vida política nem na universidade. Eu só dava aulas, eu era professora primária também no Estado. Apesar dos pesares, eu sou uma mulher de sorte. Porque eu nunca fui diretamente, vamos dizer assim, perseguida, seja pela polícia ou seja pelo DOPS, enfim. Ainda em 1969, a professora conseguiu uma vaga na editora do Globo, onde conheceu grandes escritores. O Érico Veríssimo disse que jamais submeteria as suas obras a uma censura prévia. E ele não fez isso. Tanto que o incidente em Andares tem uma história bem interessante, de que o editor enganou o Terceiro Exército e entregou só a primeira parte do romance para eles lerem e liberarem, e a segunda, eles não ficaram sabendo qual era. Incidente em Andares é uma crítica à corrupção e à hipocrisia da sociedade brasileira. Érico usou o realismo fantástico para criticar a ditadura. A arte foi elemento de mobilização contra as prisões, torturas e arbitrariedades cometidas com centenas de pessoas durante esse período. Em 2014, um relatório da Comissão Nacional da Verdade indicou 191 assassinatos e 243 desaparecimentos durante o regime. Segundo a Organização Internacional Não-Governamental de Direitos Humanos, aproximadamente 20 mil pessoas foram torturadas. Preservar a memória para que não se repita. Na URGS, há um monumento em homenagem aos docentes. Ele é resultado do trabalho do coletivo Memória e Luta, formado por professores de diferentes unidades. As pessoas não foram julgadas, não foram acusadas, apenas foram expulsas por causa daquilo que faziam, que pensavam, como professores, como docentes, nada mais do que isso. Isso é algo que nós, como professores, temos o dever de mostrar. Aquele período não foi bom. Muita gente foi perseguida, muita gente foi assassinada, foi torturada. E ela não aconteceu só no sentido de atingir determinados grupos da elite brasileira, ou da classe média brasileira, que tinham um posicionamento de esquerda. Uma coisa muito interessante é que cada vez mais as pesquisas começam a mostrar que a ditadura atingiu a sociedade de uma maneira mais ampla. Nós queremos revelar essas coisas. Aquele passado foi nefasto, atrasou o país de uma maneira que o marcou para sempre, como nós estamos vendo hoje. E é isso que nós queremos revelar dentro da universidade. Ainda há muito cadáver escondido por aqui. E para marcar o aniversário de 60 anos do golpe cívico-militar aqui no Rio Grande do Sul, a Coalizão Brasil por Memória, Justiça, Reparação, Verdade e Democracia organizou um calendário de atividades chamado Ditadura, Memória, Verdade e Justiça, não repetição. Quem comenta é o Procurador da República e Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Henrico Rodrigues de Freitas. Doutor, quem participa então dessa coalizão e o que está sendo organizado? Boa noite. Boa noite. A ideia foi reunir esforços tanto de setores do Estado, como o Ministério Público Federal, e também organizações e movimentos da sociedade civil para, e são mais de 70 instituições e organizações, para relembrar e trazer a memória dos 60 anos do golpe. Então, a ideia de fazer uma infinidade de eventos para marcar todo esse acontecimento, esse passado terrível da nossa sociedade. A gente viu aí na matéria especial da Lizelle Félix, alguns desses impactos envolvendo principalmente os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas muita coisa ainda ficou mal resolvida. A justiça de transição tem muitos impactos que até hoje mudaram, mudam, se refletem na política da sociedade. Sim, sim. Acho que é importante relembrar essa questão das universidades. Até hoje a Universidade Federal do Rio Grande do Sul não criou a sua Comissão da Verdade Universitária, mas é importante também a gente marcar que a ditadura já começou violenta. Daqui a três dias, dia 4, se marca os 60 anos da primeira morte. Três dias depois, a ditadura matou o tenente-coronel aviador Alfeu. Por quê? Porque ele, em 61, na campanha da legalidade, impediu que as tropas bombardeassem o Palácio de Piratini. E aí, com o golpe, já começou com morte. Então, isso é importante que a gente relembre. Agora, por outro lado, ainda até hoje, muitas famílias não conseguiram enterrar seus familiares, saber o que aconteceu com eles, pais, filhos. E com o fim da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que até hoje não foi reinstaurada, essa é uma questão que fica em aberto para muitas famílias. E também o aspecto coletivo disso, que a sociedade não fez a sua justiça de transição efetivamente. Inclusive, até hoje, tem muitas homenagens a figuras políticas daquele período, em nomes de ruas e afins. Como isso está sendo tratado recentemente, muitos processos, para que esses nomes sejam trocados? Isso. Isso é resultado também de uma condenação do Brasil, condenação internacional, para retirar essas homenagens, mas também recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E nós, do Ministério Público Federal, por exemplo, já recomendamos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que caçou as homenagens a ditadores, recomendação a outras universidades, e trabalhando também na apuração e na busca que outras homenagens a ditadores e torturadores não fiquem presentes na sociedade ou tenham um ressignificado. Aquelas que é impossível se retirar, estátuas, etc., mas que elas passem a ser vistas, como em outros países, como a gente vê, como foi feito na Europa com o nazismo. Então, ressignifica isso e mostra para a sociedade que a gente tem que preservar essa memória e lembrar que a ditadura não é uma opção possível. Tem um caso bem conhecido, inclusive, da Avenida Castelo Branco, chegou a trocar de nome aqui em Porto Alegre, e agora ainda está em processo de análise para ver como vai ficar. Isso. Essa ainda está em fase de inquérito civil no Ministério Público Federal, apuração exatamente de quem é aquela área, na busca, inclusive, de dar um ressignificado à entrada de Porto Alegre, que não pode ter ali uma homenagem a uma pessoa que foi responsável pela morte e tortura de pessoas. Agora, essa coalizão da qual o Ministério Público faz parte, conta com mais de 60 entidades, né? E a cada uma deve encaminhar algumas propostas, propostas, inclusive, de políticas públicas. Gostaria de comentar quais são as principais reivindicações que devem ser feitas pelo Ministério Público. Veja só, o Ministério Público, ele, na verdade, age em procedimentos. Então, nós temos atuado fortemente na busca de responsabilização, inclusive, criminal, de pessoas que foram responsáveis. Recentemente, em Brasília, a colega recomendou o restabelecimento da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos e também na busca de reparação e de memória que a gente vem fazendo. Inclusive, em decorrência de um termo de ajustamento de conduta feito com a Volkswagen, na busca de apuração da participação de empresas que se favoreceram durante a ditadura. Então, são vários aspectos que têm que ser apurados ainda. E como é que o Brasil pode evitar que fatos históricos assim, uma nova ditadura militar se repita? Um dos objetivos dessa iniciativa é, certamente, valorizar a democracia. A impunidade ainda pesa nesse processo histórico como um fato negativo, um estímulo, talvez. Mas, na sua avaliação, o que é necessário? Quais são as principais medidas que devem ser tomadas para que a gente valorize cada vez mais a democracia e evite problemas como o da ditadura militar no futuro? Veja só, isso é muito importante. Porque uma das chamadas que a gente faz, além de memória e verdade, é de não repetição. E isso é importante que fique marcado na sociedade que um regime ditatorial, ele não é possível, ele viola direitos humanos, permite também desmandos, corrupção. A gente sabe que, quando não há liberdade, não há imprensa livre, esses fatos ocorrem e a gente não consegue apurar. Então, e a gente viu também como essa aceitação por parte da sociedade brasileira do discurso de uma ditadura representou, há um ano e pouco atrás, com uma tentativa, não é, clara, de golpe, de invasão de prédios públicos. Então, isso é muito importante que a gente tenha presente, como memória do golpe de 64, a ideia de não repetição, de transformar o Estado brasileiro, efetivamente, numa sociedade democrática e que, na sua pluralidade, se discuta e se debata sempre no âmbito democrático. E vamos convidar todo mundo, então, para que as pessoas participem também de todas essas atividades que estão sendo organizadas, tem debates, filmes, exposições fotográficas, inclusive um ato público na Assembleia Legislativa desde comemoração dos 60 anos. Vamos colocar na tela um endereço para que vocês possam conferir a programação completa. Vai até quando? Vai ser, a princípio, a grande parte dos eventos será em abril, mas haverá ainda outros eventos em maio, até o final do ano, não é? Há já programações para setembro. Então, a ideia é marcar o ano de uma forma muito contundente de que a democracia tem que ser preservada. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui no Redação TVE e sucesso com essas atividades. Muito obrigado. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as atrações da agenda cultural para esta semana. Em Porto Alegre, a primeira noite de abril começa com o céu parcialmente encoberto e temperatura ainda elevada. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 27 graus. Redação TVE de volta e a gente segue agora com um aviso sobre o tempo nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo, de perigo amarelo, para o risco potencial de tempestades no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto, a chuva pode chegar a 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos de até 60 quilômetros por hora. Os temporais devem atingir a metade sul do estado, parte da região noroeste e a região metropolitana da capital. O aviso é válido até às 10 horas de amanhã. Mas a boa notícia é que o sol volta a aparecer até o final desta terça-feira. Vamos conferir os detalhes no mapa da previsão do tempo. Nesta terça-feira, uma massa de ar úmido se desloca rumo ao norte, mantendo o tempo instável na região metropolitana da capital, no centro, no noroeste e no nordeste do estado. Também há risco de temporais isolados nessas regiões, mas os volumes de chuva devem ser baixos e a instabilidade perde força ao longo do dia. Já na metade sul, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas caem e as máximas ficam abaixo dos 25 graus na maior parte dos municípios gaúchos. Em Porto Alegre, céu encoberto, com chance de pancadas de chuva, e mínima de 19, máxima de 24 graus. Tempo instável também na serra, onde os termômetros vão dos 14 aos 22 graus em Caxias do Sul. E na região da campanha, oscilação de 16 a 23 graus em Bagé. E agora a cultura. Na agenda da semana tem mostra de cinema sobre os 60 anos do golpe cívico-militar e muitas atrações musicais. Confira então na nossa agenda. A sala redenção da URGS exibe a mostra 60 anos do golpe militar, tão longe e tão perto. Logo mais às 7 da noite tem o dia que durou 21 anos. O documentário de Camilo Tavares mostra a participação dos Estados Unidos na conspiração que derrubou o presidente João Goulart. A ditadura militar durou mais de duas décadas, impondo repressão política com torturas e assassinatos. Até o dia 12 de abril, o cinema da universidade vai passar obras ficcionais e não ficcionais sobre o regime. Em algumas sessões vai ter debate. A programação pode ser conferida no Instagram da sala redenção. Valéria Barcelos é a atração no Sarau Elétrico, o tradicional evento das terças-feiras às 8 da noite no Bar Ocidente. A multiartista vai mostrar um pouco do seu repertório, com canções de artistas locais e outros nacionalmente consagrados. O verso de uma parceria entre Caetano Veloso e Milton Nascimento serve de mote para o tema em debate. Qualquer maneira de amor vale a pena. Clarissa Ferreira lança o álbum Lavaca, que aborda a degradação da natureza e a condição feminina no bioma pampa. A compositora e cantora se apresenta no Teatro Olga Reverbel, do Complexo São Pedro, quinta e sexta às 7 da noite. No set list, poemas de diferentes autores que foram musicados pela artista, com ritmos latinos e do Rio Grande do Sul. No Instituto Lingue, a musicista Olinda Alessandrini fala sobre a evolução da orquestra. O também pianista Tiago Ralevix acompanha a artista na palestra. Vai ser na quinta-feira, às sete e meia da noite. O evento faz parte da série Audições Comentadas de Música Erudita, entre os compositores abordados, Mozart e Vivaldi. E a banda Lareilau canta Beatles, quintas, nove da noite, no Ocidente Acústico. O grupo tem experiência internacional e já se apresentou, inclusive, em Liverpool, a terra do grupo britânico que fez história na música internacional. E nós encerramos hoje com a Clarissa Ferreira e a Ana Matiello, que estiveram no programa Cantos do Sul da Terra, aqui da TVE, em outubro de 2022. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.